É o Monraio DR, é o Ramon RD, tamo junto E nada vai abalar minha trajetória Deus não dá um fardo que eu não possa carregar Sou eu quem construa minha própria história Euro, dólar, estelina eu vou contar Nada vai abalar minha trajetória Deus não dá um fardo que eu não possa carregar Sou eu quem construa minha própria história E ouro, dólar, estelina eu vou contar Corri atrás, persisti, ao contrário, não desisti E tem uns parasita pra falar de mim Corri atrás, eu persisti, ao contrário, não desisti Ainda tem uns parasita pra falar Só vai vencer quem nunca desistiu nessa parada Sigo com muita fé minha caminhada Minha cara de invejoso dos canalha Caiu no chão quando me viu de fogo, eles estão sem placa Caiu no chão quando viu minha família estruturada Satisfação, eu sou Ramon, porta-voz da quebrada Satisfação, eu sou Ramon, porta-voz da quebrada Só vai vencer quem nunca desistiu nessa parada Sigo com muita fé minha caminhada Minha cara de invejoso dos canalha Caiu no chão quando me viu de fogo, eles estão sem placa Caiu no chão quando viu minha família estruturada Satisfação, eu sou Ramon, porta-voz da quebrada Satisfação, eu sou Ramon, porta-voz da quebrada E nada vai abalar minha trajetória Deus não dá um fardo que eu não possa carregar Sou eu quem construo a minha própria história E ouro, dólar, estelino eu vou contar Nada vai abalar minha trajetória Deus não dá um fardo que eu não possa carregar Sou eu quem construo a minha própria história E ouro, dólar, estelina, bolsão Corri atrás, persisti, ao contrário, não desisti E tem uns parasita pra falar de mim Corri atrás, eu persisti, ao contrário, não desisti Ainda tem uns parasita pra falar Só vai vencer Quem nunca desistiu nessa parada Sigo com muita fé minha caminhada Minha cara de invejoso dos canalha Caiu no chão quando me viu de foguetão sem placa Caiu no chão quando viu minha família estruturada Satisfação, eu sou o Ramon, porta-voz da quebrada Só vai vencer Quem nunca desistiu nessa parada Sigo com muita fé minha caminhada Minha cara de invejoso dos canalha Caiu no chão quando me viu de foguetão sem placa Caiu no chão quando viu minha família estruturada Satisfação, eu sou o Ramon, porta-voz da quebrada Satisfação, eu sou o Ramon, porta-voz da quebrada É o Ritmo dos Baile Divulga Funk Original O mais foda do meu clube